Oi pessoal, tudo bem? Eu vou gravar uma maquiagem pra eu gravar ASMR agora e como vocês às vezes me pedem tutoriais, eu resolvi gravar essa maquiagem de hoje aonde eu matizei meu cabelo no banho, ó ele tava perdendo o weaving dele e eu acho que eu preciso retocar no salão, porque o ruivo depois de 20 dias, ele já começa a desbotar por ser uma cor fantasia Tô passando aqui um primer ele é da Maybelline tipo um gelzinho, é o Baby Skin é só pra tampar os poros mesmo ó, eu tô com umas manchinhas aqui, porque meu queixo, né, sempre tem uma espinha em questão das minhas cicatrizes eu fiz três lasers de CO2 eu fiz três lasers de CO2 deixa eu ver que coisar um pouquinho pra cá, né, aí fiz três lasers de CO2 achei que deu uma leve melhorada, mas não como eu gostaria mas enfim, a gente vai tentando outras coisas geralmente eu uso essa daqui pra eu gravar vídeos, que é a da Vult, mas eu vou utilizar a Dermacol aquela base mais pra cinema, né, ela é mais forte então vamos lá ah, antes eu vou passar meu corretivozinho aqui vou passar esse aqui, que é o Age Stanton Age ele, você gira aqui, né, pra sair o produto eu comprei esse aqui lá fora eu devo ter pago nem 5 dólares nele ele é muito baratinho lá fora, eu não sei aqui quanto é deve ser uns 30 reais, se não me engano pode ainda ser até mais, porque esses produtinhos de fora aqui no Brasil é meio caro então, eu passo primeiro o corretivo, tem gente que passa depois mas eu não sou uma maquiadora profissional eu faço aquilo que eu já estou acostumada, então, relevem é que eu queria bater um papo assim, maquiando, né, porque esse canal aqui é o Mix então, são conteúdos diversos agora eu vou passar a base passar a base com esse pincel mesmo, ele vai ficar super marcado mas depois eu vou passar a esponjinha é, matequica nova aí que eu tô a Dermacol, ela é assim, ó ela é bem dura, a embalagem, tipo pomada e aí você vai tipo, um coisinho desse, gente sai muito então a gente espalha aqui, eu deveria estar espalhando com o meu kabuki olha isso ela é muito forte muito forte eu devia ter pego esse espelho meu Deus ai, o que eu fiz? acho que eu coloquei muito produto, ó reboco calma, calma não criamos pânico, Carol o que você fez? você colocou muito produto você viu, gente, aquele pontinho vou ter que passar, né, a esponjinha vamos passando o produto pra cá vem, vem, vem lindo, né, o Fantasminha novo elenco do filme do Fantasminha Sweet Carol é isso aí eu vou espalhar com o meu kabuki porque esse pincel na verdade nem é de base, né, gente não sei se vocês sabem isso aqui é de corretivo mas estou dando aqui uns umas espalhadinhas dá uma enfalhada antes que sec não vai ficar só por isso se eu ficar assim, ó olha como vai marcar o pincel gente, eu tenho duas esponjinhas essa e essa eu utilizei essa aqui eu não curti muito essa aqui ela é mais porosa eu achei eu curti muito mais essa principalmente aqui, sabe essa daqui ai, não sei mas como a minha base ela está bem pesada eu vou utilizar essa daqui você pode também umedecer a esponja pra ficar mais leve a massagem estou com massagem eu vou com essa daqui agora mais porosa porque eu já estou acostumada essa daqui é bem mais macia adoro essa ai ai, o que que eu fiz meu Deus coloquei muito produto mas tudo bem já que vai ser uns 3 vídeos hoje hoje dia 7 de setembro feriado está todo mundo passeando e Carol está gravando eu utilizo esse aqui chega não é vídeo esse esse aqui é uma a esponjinha fica aqui embaixo mas eu não utilizo a esponjinha que eu acho muito forte e esse nem é muito da minha cor então eu dou uma maneiradinha com ele tem outros ali mas só pra não deixar tão oleoso né não transferir tanto porque eu acho que a Dermacol ela é bem forte mas eu também fiquei na dúvida entre usar o douradinho com o fundinho acho que eu vou fazer esse mesmo gente é, eu vou fazer esse é, eu pego um marrom bem leve ai, pra fazer o conca vou, né vou aqui dar o zoom pra vocês uhul preciso fazer a sobrancelha né mas tudo bom tudo bom ai meu Deus gente, eu não coloquei nem primer porque a Dermacol ela é muito forte então nem precisei pôr primer no meu olho e eu vou fazer a sobrancelha depois com a sombra uhum ó, isso aqui eu só faço pra dar uma profundidade num marronzinho bem clarinho o que vocês acham de alongamento de cílios? é uma boa estraga muito os cílios eu tô querendo fazer ai gente eu fiz de errado um passo não era pra ter passado esse primeiro eu vou passar o o rostinho um rostinho assim com um pincel tipo kabuki mini não era pra ter passado eu vou fazendo o marrom preto primeiro isso tudo bem eu vou fazendo uma profundidade mais baixa ok, agora a gente vai com esse aqui da NYX da NYX que é o Golden Glow é o 10 é tipo um marrom com douradinho fios douradinhos e a gente vai passando aqui preenchendo só esse canto externo sombras cintilantes são mais difíceis de fazer eu acho, né de fazer esfumado rebelde porque geralmente eu passo nude pra gravar tipo um nudezinho rosinha lilás um branquinho bege hoje eu tô que tô aqui tudo bem agora a gente vai para o dourado minha parte preferida é preencher o cutinho interno comprei um pincel novo esses dias eu comprei esse aqui novo ó então a gente vai passar douradinho dourado ai gente é muito lindo esse ó a MAC pode até ser uma maquiagem bem cara mas que é pigmentada e lindo o efeito é viu sou suspeita a dizer eu tenho poucos eu tenho só aquele quarteto que eu ganhei do meu pai que viajou fora acho que tinha esse do pra Argentina e esse aqui eu ganhei também esse pincel é bem preciso eu gostei dele vou pegar um branquinho mesmo sombra branca opaca sem brilho e fazer aqui o negócio eu faço isso antes de fazer a sobrancelha vocês viram as falhas que tem minha sobrancelha e depois eu vou fazer aqui embaixo embaixo né eu sempre pego o chifradinho vou pegar o marrom escuro misturado com preto mesmo isso me faz lembrar muito os meus primeiros tutoriais de maquiagem depois a gente passa o rímel já tiro o excesso aqui de sombra com esse color porque o cílio fica bem cheio de terrinha de eu tenho uma sobrancelha maior que a outra isso não é da minha maquiagem é do meu rosto mesmo essa aqui sempre foi maior olha só quem voltou passei o rímel passei um delineador em gel o mesmo marronzinho que eu coiso meu côncavo bem de leve suave passo aqui no nariz dá uma afinadinha é meio que tem que deixar meio que imperceptível né essa sombra vou usar um iluminador da babylene que é esse aqui que é de noite mas eu utilizo no dia porque né não sou obrigada eu acho ele bem de leve mais leve do que o que eu tenho aí da Wet Wild antes de passar o blush passando aqui o iluminador não sei se vai dar pra vocês darem uma olhada ok agora eu vou passar o blush eu devia ter passado o blush primeiro mas tudo bem agora eu vou passar com o pincel esse pincel aqui vou passar esse aqui mosaico ele é o MPB04 olha que bonitinho isso aqui ele é bem saudável gostei dá uma retirada de acesso aqui isso ai gente acho que agora só falta o batom e ai eu tenho esse aqui que eu adoro que eu acho que vou passar esse que é um batom de flor mas ele é rosinha ele é transparente mas ele é um batom rosinha ele fica rosa na boca é igual aquele batom verde que vira rosa que eu virei meme e eu tenho esses lápis aqui também nudes vou passar esse aqui eu acho ele é bem suave ó tá vendo que lindo Carol onde encontra esse batom veio do site da China ou Banggood banggood.com eu fiz eu coloquei o link lá no meu vídeo de smr uma vez de recebidos acho que foi mês passado ele é bem né sei lá posso também né fazer aqui um pouco do lápis a misturinha acabamos acabamos pessoal acabei a maquiagem olha e aí vocês gostaram vou gravar agora alguns vídeos de smr e deixa eu fechar o olho né pra vocês darem uma olhada ficou assim espero que vocês tenham gostado é um marrom com roxo e dourado e é isso gente muito obrigada se inscreva aqui no canal deixe seu like não deixe de conferir também o meu canal do smr cods enfim sweet beijão até o próximo vídeo e tchau e aí Obrigado.